Helicobacter pylori. Como é que se faz o diagnóstico? Qual a possível relação do Helicobacter pylori com câncer de estômago? E como funciona o tratamento? Assunto muito interessante! Você deve ter ficado com bastante vontade de assistir. Mas olha só, essa é a segunda parte do vídeo sobre Helicobacter pylori. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá antes, dá uma olhada, assiste com atenção e depois volta pra cá. O link está aqui em cima e também aqui na descrição. Se você já assistiu a primeira parte, então tá tudo em casa. Bora pro vídeo! Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família e essa é minha pílula de saúde de hoje. A primeira coisa que eu quero te responder é sobre o diagnóstico. Como a pessoa fica sabendo que está ou não com Helicobacter? E aqui nessa resposta eu já vou te falar também sobre mais uma dúvida que as pessoas têm bastante sobre reinfecção. O que é isso? É a situação que a pessoa teve o diagnóstico, fez o tratamento e algum tempo depois, muitas vezes depois de um ano, dois, três anos, faz um novo exame porque persiste com sintomas ou porque voltou a ter sintomas depois de ter melhorado por um tempo e aí a pessoa apresenta resultado positivo para a bactéria de novo. Muitos pacientes me perguntam se pegaram de novo, se é uma reinfecção. E eu vou começar então já respondendo essa pergunta. A reinfecção pelo Helicobacter pylori, depois de uma cura bem sucedida, não é comum. Na maioria das vezes o que acontece é que teve uma falha de tratamento e o retorno ou a permanência daquela bactéria original que já estava no estômago da pessoa. Quando o tratamento é bem sucedido, existe uma baixa taxa de chance para a reinfecção nas pessoas adultas. Quem já teve o Helicobacter e conseguiu erradicar, é mais resistente ao retorno da bactéria. E uma das causas pode ser inclusive a imunidade que a pessoa adquiriu na primeira infecção. Sobre o diagnóstico da presença da bactéria é o seguinte, de forma geral os testes mais utilizados são os testes diretos feitos pela endoscopia digestiva. A pessoa tem uma endoscopia solicitada por seu médico, em geral porque apresenta sintomas que nós médicos chamamos de sintomas dispépticos. Dor, plenitude, saciedade precoce. E aí pela endoscopia tem dois testes que podem ser feitos para identificar o Helicobacter. A biópsia com o exame anatomopatológico ou também o chamado teste da urease. Existem outros dois testes que são não invasivos, ou seja, não precisam da endoscopia. São o teste respiratório para Helicobacter pylori e o teste do antígeno fecal que é feito pelas fezes. Mas é importante saber que esses testes não invasivos são mais usados como controle após o tratamento, como uma forma de confirmar que a bactéria realmente foi erradicada, foi eliminada. E outra coisa importante, minha amiga, meu amigo, é que como eu já te falei no primeiro vídeo, existem lugares que têm uma prevalência muito alta de Helicobacter pylori, 65%, tem lugares com mais de 80% das pessoas vivendo com a bactéria. Por isso que os exames devem ser solicitados sempre após uma boa avaliação médica e principalmente nas situações que a pessoa apresenta sintomas e queixas relacionadas com o estômago. E aí seguindo o roteiro aqui dessa nossa série de dois vídeos sobre Helicobacter pylori, para finalizar eu ainda vou te falar duas coisas. Se existe alguma relação da bactéria com câncer de estômago e também te dar uma palavra sobre tratamento. Primeiro sim, o Helicobacter pylori não é o único fator, mas ele está definido como um dos fatores de risco para câncer de estômago, principalmente para pessoas com história familiar de câncer de estômago. E existe uma ligação muito forte do Helicobacter pylori com o surgimento de um tipo de linfoma do estômago, o linfoma malte. E essa ligação é tão forte que a terapia de erradicação, o tratamento por Helicobacter pylori é a base do tratamento por linfoma malte de estômago. Segundo e para finalizar, as recomendações de tratamento mais atuais para eliminar o Helicobacter incluem pessoas com sintomas de dispepsia, com quadro de gastrite, úlcera tanto no estômago quanto no duodeno, pessoas com anemia por deficiência, por carência de ferro ou com púrpura trombocitopênica idiopática. Pessoas com o próprio linfoma malte que eu acabei de falar e também na situação da pessoa ter um parente de primeiro grau com história de câncer de estômago. De forma geral se utilizam três medicamentos por 14 dias. Um bloqueador de bomba de próton, aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo bastante sobre esses medicamentos, é o omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol e dois antibióticos claritromicina e amoxilina ou um outro esquema com claritromicina e metronidazol. É claro que essa é apenas uma informação de orientação. Você obviamente só vai usar essas medicações depois de fazer uma boa avaliação com o seu médico e sempre com prescrição médica. Isso é muito importante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, afinal de contas foram dois vídeos falando só sobre Lycobacter pylori. Isso me ajuda bastante fazendo o YouTube encaminhar esse vídeo a mais pessoas. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo como esse for postado. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.